Diz pra mim Se tudo que me disse um dia foi da boca pra fora E tudo que valeu pra antes não vale pra agora Talvez no calor do momento falou sem pensar Deixei me levar E hoje carrego nos ombros o amor fracassado Arrasto correntes e grades por erro passado Talvez se eu tivesse seguido a intuição Coração Por teus falsos juramentos somos separados Não sei nem qual de nós dois foi o mais culpado Eu por ser tão inocente não acreditar que existisse maldade Você por fingir sentimento e todo esse tempo esconder a verdade Verdade que agora me obriga a dizer-te adeus Sem olhar pra trás Mas que também te liberta De uma vida incerta Pra não errar mais Por teus falsos juramentos somos separados Não sei nem qual de nós dois Não sei nem qual de nós dois foi o mais culpado Eu por ser tão inocente não acreditar que existisse maldade Você por fingir o mais culpado Você por fingir sentimento e todo esse tempo esconder a verdade Verdade que agora me obriga a dizer-te adeus Sem olhar pra trás Mas que também te liberta De uma vida incerta Pra não errar mais Mas que também te liberta De uma vida incerta Dá pra não errar mais